Olha quem voltou. Estávamos preocupados, né? Ué, não sei porquê, mãe. Ué, porque faz duas semanas que você não dá notícia. Se você me dá licença, eu vou descansar. Não. Antes você vai me falar a verdade. Você estava no Pantanal com o meu marido. Eu fui até o Pantanal. Eu fui até o Pantanal pra encontrar o seu marido, só pra dormir com ele. E digo mais, foi inesquecível. Você é uma sonsa! Você é insuça! Você não tem a menor graça! Não, homem, nunca quis ficar com você aí. Mas eu acho que eu seria capaz de virar a cabeça do José Leão se eu quisesse. Você não brinca com isso. Todos aqui nessa casa me farão como seja. Todos me farão. Mas foi pra te proteger. Ô, ô. Socorro! Ah, mãe! Socorro! Atero! Atero? Atero, o que foi? Atero! Atero! Fala comigo! Não fui. Não fui falar com o doutor Omar, eu não fui falar com o advogado, eu não fui falar com ninguém. E eu posso saber por quê? Porque eu morro de medo desse homem aparecer e levar o meu filho de mim. É isso, você sabia isso. Atero, não foi só o risco de perder teu filho que te impediu de ir naquele escritório. É esse teu amor que você fica alimentando em forma de ódio pelo teu marido. Se eu amasse esse homem, eu estaria aqui. Se você me amasse, Madeleine, a gente não ia estar preso à memória de um defunto. Filho! A mamãe e o Gustavo estão com... Eu te odeio! Eu te odeio! Pelo amor de Deus, o meu pai tá deitado num gachão. Você realmente quer que eu escolha entre você e o pai do meu filho agora? Não, não quero que você escolha nada, Madeleine. Quem tá escolhendo sou eu. Eu tô fora. Você é meu descanso, Filho. E você... Eu sei minha dedição. Se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Que nesse dia branco Se branco ele for Esse canto Esse tão grande amor Grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Dê um salve aqui pra sua mãe Salve, mãe Salve! Esse salto pra você, mãe Olha aí no celular Não se preocupa não que ele tá bem Tô bem, tô melhor do que nunca Beijo Deus do céu, ela só vai se chegar quando ela matar esse menino Vi a onça grande de novo Como eu e o ano assim de longe Com o respeito de Deus Vai ver, ela sabe que a senhora é Maria Marroa Vai ver que ela sabe A senhora é vira onça mesmo, mãe Olha que de bobagem, fuma Esse povo fala com tanta certeza Deixa eles achar Que estando longe é melhor pra nós, filha Óbvio